Hey guys, this is Jennifer from Beyond the Black and you're watching Heavy Talk. Recentemente, né, em um vídeo aí recomendando 10 bandas internacionais que prometem ser o futuro do metal, pois existem há menos de 10 anos e ainda assim já conseguiram grandes números e fazem muitos shows e etc. Foi citado lá o Beyond the Black, que inclusive recém lançou um álbum aí no dia 13 de janeiro, né, de 2023, com o nome da banda, Beyond the Black também. E aí a gente conseguiu esse bate-papo aí exclusivo, muito divertido, um tanto quanto nerd, com a Jennifer, que é a vocalista da banda. Foi muito legal, vocês vão ver a partir de agora. Mas primeiro eu quero lembrar que todo esse esforço, todo esse conteúdo maravilhoso que a gente sempre tenta entregar pra vocês, só acontece porque eu estou aqui trabalhando em tempo integral pra produzir conteúdo de rock e heavy metal. Então quem puder contribuir pra que esse trabalho continue existindo, acontecendo, crescendo, por favor, você pode dar um superchat, você pode dar um valeu, você pode mandar um pix pra nós que tem na descrição. Mas principalmente se torne membro deste canal, porque se tornando membro você vai ter acesso a benefícios exclusivos por menos de R$3, apenas R$2, em R$0,99 você já consegue desfrutar de diversos benefícios que nós temos. Além de, é claro, apoiar o canal pra que ele continue existindo firme e forte. É só ir no botãozinho seja membro aí embaixo ou então no link também que tá na descrição do vídeo. Vai vir uma janela explicando todos os métodos e tudo mais e blá blá blá, muito fácil, tá? É um passo a passo quase impossível de errar ali, beleza? Tô contando com vocês, agora fiquem aí com a maravilhosa Jennifer Rabin. Ok, Jennifer, é uma honra ter você aqui. Como você está? Tudo está bem? Sim, tudo está bem aqui. E eu espero que você também. Sim, eu estou. Onde você está agora? Você está na tour ou com alguns dias de fora? Um, eu estou tendo dias de fora e pensando em novas músicas para escrever e fazendo algumas outras coisas que nós sempre precisamos fazer quando não estamos em tour. Então, sim, estou bastante ocupada no momento. Boa. Recentemente, nós lançamos em nosso canal um vídeo falando sobre bandas que estão se tornando muito sucessivas com menos de 10 anos de existência. E Beyond the Black é uma dessas. Como você vê ou o que você acha que são as coisas que ajudam a bandas a crescer tão rápido? Eu acho que muita coisa aconteceu antes da bandas também, porque eu estou no negócio de música desde que eu estou muito jovem. Eu acho que o meu primeiro record label foi quando eu era 14, então, eu aprendi a lot de pessoas, ou meti a lot de pessoas lá. E quando eu era criando Beyond the Black, ou construindo Beyond the Black, eu conheço algumas pessoas que acreditam em o que eu faço. E eu acho que isso é sempre helping, quando você tem pessoas que acreditam em seu projeto, ou em o que você faz, e como você faz, e como você faz, e tudo isso. Então, isso nos ajudou muito, mas também tudo que nós fazíamos durante o processo, como começar, escrever músicas, o tours que fizemos, e tudo que nós investimos, tudo que pudemos. Então, sim, isso é algo que você tem que fazer quando você realmente quer chegar em algo, eu acho. Legal. E o novo álbum foi lançado em janeiro, e definitivamente parece o que nós expectamos de uma banda chamada Beyond the Black. Especialmente as letras, falando sobre a hope, para ver Beyond the Darkness. Em que momento da produção você sentiu que esse record estava sonhando como uma declaração de o que a banda é, liricamente e musicamente falando? Eu acho que a lot aconteceu antes que nós fizemos, antes de gravar e gravar. Isso parece estranho, eu acho, mas essa vez, nós tivemos a tempo para realmente ir para o que queremos antes de fazer nada. Porque, você sabe, nós começamos a gravar durante a pandemia, e nós fomos em casa, pensando muito. Então, isso foi acontecendo tudo antes de fazer nada, e eu acho que foi uma razão por que não foi difícil de fazer isso, para realmente fazer isso, o que nós pensamos sobre todo o tempo. Então, o som, nós sabíamos que queremos concentrar na base de instrumentos que todos os queriam ouvir em metal, como guitarras, drumas e bassas, que é o que as pessoas querem ouvir, você sabe? E esse é o principal diferença entre o que nós fizemos antes, porque em primeiros álbuns, como Horizons ou algo, nós queríamos experimentar, e durante o processo, nós achamos o que nós quisermos ouvir o que nós quisermos ouvir, e isso é o que nós quisermos ouvir o que nós quisermos ouvir o que nós quisermos. E então, eu acho que essa é a razão por que esse álbum parece tão confiante, ou mais confiante do que tudo que nós fizemos antes. E é isso também a razão por que esse recorde o nome da banda? E também, claro, e também porque esse álbum parece um novo começo, um novo era para Beyond the Black, você sabe, nós começamos esse projeto todo com uma equipe, com Universal, na área alemãs, também trabalhamos com outros labels, mas só fora de Alemãs, e nós sempre tínhamos essa uma equipe, e eu era 18 quando nós começamos, então eu não sabia nada. E hoje, a chance de ter a oportunidade de ter um novo start com a nova equipe, e ter a sua equipe, a sua equipe, a sua equipe, a sua equipe de zero, a ser nomeada como Beyond the Black, e também nós conversávamos sobre isso que nós sempre falávamos. Não havia mais um álbum de Beyond the Black do que esse álbum. Isso parece louco, mas é assim. E, bem, o tipo de música que você faz é muito bem recebido aqui, na América do Sul e na Europa, então, é um pouco mais do que um mês desde o lançamento, mas como foi o feedback dos fãs e da mídia nesse momento? Excelente, e eu estou procurando para os haters, para ser honesto, porque nós sempre tínhamos muitos haters lá, e eu sempre tínhamos isso como algo bom também, porque não todos podem amar o que você faz. Mas eu acho que com esse álbum, nós fizemos tantas coisas que nós dizemos, ok, mesmo se nós pudemos fazer isso outra vez, nós fazemos exatamente assim. Essa sensação nunca foi tão forte, então eu acho que talvez essa é uma razão, por que as pessoas fora podem sentir o mesmo, e não podem realmente dizer algo sobre isso, mesmo se eles querem. Mas eu ainda estou procurando para os haters, para ser honesto. E a promoção de fotos e vídeos de música e de música mostram outro lado da sua personalidade, que é a fantasia. Como foi que você se imersa em um universo de agir combinado com a música? Eu sempre amo isso. Eu sempre queria ter uma história onde eu posso mostrar outras expressões de minha face ou algo. Eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei disso também em social media, quando eu estou fazendo TikTok stuff. Então, isso é o que eu amo. E eu tento fazer isso mais often agora, porque, claro, o que eu aprendi também é, combina o que você gosta. E pensando que você não pode fazer isso e você não pode fazer isso, porque isso é sério e tudo isso. E tudo isso. E tudo isso. E tudo o que você gosta, combina o que você gosta. E eu sempre gosto de cosplay também. Então, eu estou muito feliz que nós podemos fazer isso também em nossos vídeos. e fazer isso. E, sim, e fazer isso. E tudo isso. Nós somos todos pessoas nerds em toda a banda. Então, mesmo se fosse Star Wars ou Game of Thrones, ou não sei, nós realmente amamos isso. Então, sim, é ótimo que nós podemos fazer isso agora. bom. E no passado, você também fez um cameo em um filme, mas você gostaria de fazer algo mais intensivo como uma actriz? Isso seria ótimo. Eu gostaria de tentar isso. E eu sei que eu gostaria de tentar mostrar emoções extremas, mas eu tenho que ser honesto, porque eu não sei se eu poderia realmente aprender muitas músicas que não são combinadas com música. Eu não sei. Eu tenho que tentar. Mas, sim, eu gostaria de ter essa chance de me desafiar em algum momento também. Então, diretores lá fora, eles podem te chamar para um musical. Por que não? Oh, musical! Isso vai ser incrível! Eu sempre disse, ok, quando eu estava terminando minha escola, eu disse, ok, eu quero fazer uma band ou um projeto, algo, mas, se isso não aconteceria, eu vou fazer um musical. Então, eu sei que eu sei que sempre o primeiro, é o mais importante para mim, mas, mas, claro, é incrível ter uma vez em minha vida para fazer isso. muito bom. E você também conhece como um multi-instrumentalista, essa habilidade de master diferentes instrumentos ajudou você a ser um melhor songwriter, mas como você vê a sua voz evoluindo durante esses estudios, por exemplo, com o saxofone e o flute? Eu vou dizer que minha voz foi sempre o mais forte de tudo. meu principal instrumento é o piano, e, às vezes, eu também togo guitar quando escreveu songs, porque às vezes, você só precisa a riff, e é não fácil fazer isso com a piano. E, então, é, isso é algo que eu tento, mas, todos os outros instrumentos são mais algo que eu ad ad a música ou a cover, ou, eu não sei, o que nós precisamos, e é mais como um jogo para mim. É não que eu sempre pratico cada instrumento. É muito muito, para ser honesto. Eu não tenho muito tempo. Então, eu tenho para dormir também, você sabe, então, isso é por isso que eu diria que eu sou principalmente apenas piano e guitar, tento de tocar um pouco de cello no momento, mas eu sempre tento ver o que eu sinto mais o que eu quero praticar no momento. E, enquanto você ainda é jovem, você está quase 25 anos no seu carreiro, o que foi a pequena Disney fan Jennifer thinking quando ela começou cantando? Você acha que ela faria honra ver o que você conseguiu? Deixem-se, eu diria. Eu acho que pequena Jennifer nunca pensou muito sobre como Jennifer seria. Ela sempre fazia coisas, coisas que ela amava, e tornou-se ser músico, e que eu posso ser profissional músico que vive de ser assim. Então, isso é sempre algo que eu realmente puxei, você sabe? Eu sempre só e felt certo, and I felt the most alive when I was singing so it was obvious that I would do that again and again and again but of course she would be proud that I can do what I love all the time and like most of the Headbangers you are a videogamer, right? yeah, sometimes when I have the time and not practicing well, we are living an incredible time with infinite releases and some of the best titles of all time when the tour starts you don't always have the comfort of your home to play but how do you keep your nerd side happy gaming on the road and what you've been playing lately you know what, when I'm touring, I'm the most playing that I always do, you know? because I'm seeing all the boys playing gaming doing that stuff and I said okay that's my time where I can do it as well and not feeling bad because I'm always doing the show in the end of the the day and I did something you know and yeah it's more difficult to really do it when I'm doing when I'm at home and trying to do serious stuff practicing and all of that so yeah when I'm touring I'm playing more and this is where yeah everything feels so light and so fun and then I'm coming back from tour and then the reality is there and what you were playing lately or your favorite games of at this time Hogwarts Legacy is the most important thing for me right now and I always said okay when this comes out guys you don't see me anymore for a long time but of course I'm doing a lot of stuff around it but yeah I really love that game and I will continue doing that for a long time I think nice well you grew up in one of the best metal scenes in the world although heavy metal appeared a little later in your life did some of your country's well-known bands and artists have some kind of impact or influence and how's been meeting some of them at festivals or tours I think that I always were inspired by powerful voices like powerful women voices most of the time I think Floor is amazing I also think Elise has an amazing voice also others of course but what is the most important thing for me is when I'm in front of a stage and see that someone can really do the same stuff that he's doing in the studio that is very important for me and I think these two are doing the best job there so yeah this is what I really love so it was amazing to tour together with Amaranth and do some features together being together on stage I never was that kind of fangirl so I'm getting super nervous it's more because I'm more of an introvert sometimes so then I'm getting nervous because of the social thing but yeah it was just great to find out that everyone else having the same problems also but also are thinking about the same great stuff during touring and all of that so it's just nice to connect with such amazing people nice well to finish our interview we have five rapid fire questions the first latest song or album you've listened to Paramore how's it called well this last album yeah the last album yeah I don't remember the title but I know yeah the hardest instrument you learn to play and the next one you want to learn I want to learn drums I think it's hard your favorite single player game of all time and a multiplayer one to have fun with friends the most difficult I'm more of the relaxing game player like Harvest Moon or something like this or Sims so I think Hogwarts Legacy is more of a difficult one for me and multiplayer games Mario Kart of course nice a Disney soundtrack that takes you back to your childhood oh everything but I think the most important or the most cool thing is when I'm listening to Tarzan with Phil Collins because he did the same stuff in German he also sang in German and that is so special so always when I'm listening to his voice it feels like very I'm in my childhood again yeah amazing well I love the Hercules one and I know all the soundtrack in English and Portuguese that's amazing everything is amazing there yeah they're great and the last one if you could choose an artist from any era to talk track to track about a favorite record which album and artist would it be um I would say I'm impressed by everything that Enter Shikari is doing maybe it's because I was meeting them not long ago but yeah I think what they're doing is very special and also the new records that are coming out so it's different and inspire me a lot but also nothing but Thieves I cannot really decide but these two would be amazing okay did you like your interview of course mission accomplished here was there someone that said no yeah now you you get me a little bit shocked here maybe they're lying you cannot say no but of course it was very fun I will believe you I laughed a lot so maybe you can believe me too okay thank you very much for your time and I hope see you in Brazil soon yeah would be amazing stay safe and stay healthy and see you soon bye bye have great day bye 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 era isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse bate papo que me deu ali não vou confessar me deu frio na barril conversar com a Jennifer mas foi muito legal uma pessoa extremamente simpática e que tem feito um trabalho brilhante é o lado da Beyond Black então você que não conhece a banda ainda fica aí o convite para ficar mais atento ao que eles tem feito uma banda que tem conseguido se colocar nos principais festivais de verão europeus tocado ao longo do mundo inteiro ao redor do mundo inteiro e esperamos que em breve também na América Latina mais do que isso aqui no Brasil para a gente poder testemunhar ao vivo e pessoalmente o show da Beyond the Black que pelo menos por vídeos que eu já vi parece ser muito bom e muito fiel ao que eles entregam no álbum ok então conheça a Beyond the Black e espero que você goste se você gostou da nossa entrevista não deixe de colocar aí nos comentários né que a gente gosta também de uma biscoitagem de um elogio mas principalmente deixe seu like aqui no vídeo porque quanto mais likes o vídeo tiver mais o YouTube vai recomendar ele para outras pessoas para os nossos próprios inscritos receberem todo esse material então o seu like ele é fundamental também verifique se você é inscrito aqui no canal porque muitas vezes as pessoas acompanham o Habitop mas não são inscritas ajuda a gente a chegar lá na plaquinha de 100 mil então por favor se inscreva aí e também ative o sininho de notificações para você ser avisado quando a gente colocar conteúdos especiais como esse aqui que nós entregamos para você hoje tá certo a todos aqueles que querem ajudar o nosso Pix do QR Code aliás é o contrário o nosso QR Code do Pix ainda estou bugado por causa da Jennifer está aqui embaixo tá bom então por favor contribua com um real que você já nos ajuda muito não esqueça de virar membro aqui do canal que também é muito importante e custa menos de três reais dois reais e noventa e nove centavos você já vira membro e continue e ajuda a continuar o trabalho e perpetuar o trabalho do Revitalk por muitos e muitos anos ainda estou contando com você a todos aqueles que já são membros que os nomes passam ao lado e tudo mais meu muito obrigado por confiar no nosso trabalho por confiar no conteúdo do Revitalk por dar essa credibilidade que se a gente tem é graças a vocês que estão aqui conosco então enquanto você estiver aqui eu também estarei e por último mas não menos importante também se inscreva nos nossos outros dois canais aqui do Revitalk o Revitalk com os principais momentos então alguns trechos inclusive da entrevista com a Jennifer Rabin vão estar lá muito em breve e também o Revitalk Underground para a gente usar toda essa relevância que vocês deram para a gente para ir atrás de mais informações para se sentir conectado com essas grandes bandas a gente poder transferir isso também para bandas menos conhecidas que ainda estão na luta aí para ter o seu lugar então era isso muito obrigado nos vemos numa próxima e tchau